Olá pessoal, mais uma vez com vocês no centro da costa, dessa vez usando aqui um sistema de som, que eu resolvi adotar, porque algumas pessoas falaram que o som estava legal. Realmente eu tenho que falar mais próximo da câmera. Vamos lá. O assunto de hoje é um assunto, certamente vocês já ouviram esse assunto, mas nós recebemos uma intuição para repetir e para aprofundar esse tema. É sobre a ação dos Espíritos das Sombras sobre nós. Os livros, os romances psicografados trazidos até hoje já trouxeram bastante coisa, né? E para espíritos prudentes e, vamos dizer assim, espíritos conscientes das dificuldades e das tramas que nós ficamos submetidos, já deveria ser o suficiente para a gente tomar cuidado, mas cada vez mais os livros estão aprofundando e mostrando em riqueza de detalhes as estratégias das sombras. O mundo espiritual sempre é visto pelos religiosos místicos como uma coisa muito diferente da natureza humana, como algo totalmente diferente. Tanto é que quando os Espíritos dizem que muita coisa que existe aqui existe nas colônias, nas outras dimensões, nas outras dimensões, as pessoas não acreditam. Elas querem uma explicação racional. Quando a explicação racional vem, elas não acreditam. Observe que o pensamento psicológico da média dos católicos e dos evangélicos, eles, a grande maioria, acreditam que existe algo espiritual, mas quando eles têm acesso às informações que foram trazidas sobre, por exemplo, as colônias espirituais onde existem construções, tecnologia, pessoas, bate-papo, roupa e até namoro, alimentação, enfim, eles se chocam com isso, acham isso muito fantástico. Só que não tem nada de fantástico, é muito racional e humano. Talvez seria como, então? Então, para repelir essas informações e não fazer com que as pessoas aprendam, é dito que isso é um mistério de Deus, que isso é um delírio, isso é uma ficção científica que não tem nada a ver. Ou seja, vamos manter aquilo na psicologia do intocável, do não penetrável, do misterioso. Porque o misterioso sempre oprime, ofusca e não liberta. E não liberta. Quanto mais nós soubermos, quanto mais nós percebermos que os espíritos, na verdade, são as almas dos homens, mais nós vamos nos espiritualizar. Quanto mais nós acharmos que os espíritos são seres à parte da criação, mais nós vamos vê-los de uma forma mística. e isso não vai influir na nossa mudança de comportamento. Então, todas as literaturas que chegaram até nós já trouxeram muita coisa, mas eles dizem que falta muito, falta muita coisa ainda para ser trazida. E quanto mais os espíritos revelam as estratégias das sombras, mais a gente pode perceber o dedo do diabo, do demônio em muitas instituições, tanto religiosas quanto políticas. Entendeu? Existe todo um submundo no astral. O submundo com, vamos dizer assim, com diversos setores, com várias profissões, com vários tipos de departamento de estudo, de pesquisa. Na área da biologia, na área da biologia, na produção de micro-organismos que viram a gerar doenças, na física, na química, a própria área de comunicação, telecomunicações, porque os espíritos não precisam estar, vamos colocar assim, nos escritórios, nos escritórios dos governos do mundo. Eles acompanham lá de baixo, com a tecnologia que é colocada aqui. Outra coisa também é as técnicas. As psicológicas, de influência, de manipulação das massas, as ideias, os pensamentos, os gatilhos psicológicos, hipnóticos, que são plantados nas pessoas e que são trabalhados nas massas para manipular. Isso não é feito por um, dois ou três espíritos. Há um grupamento gigante. Há um grupamento gigante de espíritos. Existem instituições, prédios. São vários prédios, não é só um prédio. São muitas pessoas trabalhando nisso, diuturnamente, ininterruptamente. Há um trabalho, não só de espíritos desencarnados, mas também há um trabalho de espíritos que são desdobrados. Eles vão contribuir lá. Entendeu? Eles vão contribuir porque eles também recebem ajuda desses espíritos para a melhoria das suas vidas. Nada é feito por acaso, nada é feito gratuitamente. É uma simbiose. É uma simbiose coletiva. Escondendo interesses econômicos, políticos, interesses psicológicos altamente desequilibrados por trás dessa parceria demoníaca que é feita. Então, o que acontece? Quando nós olhamos para um movimento religioso, como, por exemplo, nos evangélicos, nos católicos, nos espíritas, nos umbandistas, todos esses movimentos, seus rituais, suas organizações, suas tradições psicológicas, tudo isso é acompanhado, é acompanhado, de forma muito detalhada, por vários espíritos nas sombras. os mentores intelectuais, os, vamos dizer assim, os comandantes, os verdadeiros magos negros e senhores da escuridão, que planejam as estratégias e ideias para manter esses grupos religiosos presos a si. Entendeu? Não é uma coisa assim, feita por um grupo de espíritos pequenos. Isso não é feito por espíritos de baixo grau de intelectualidade. Não, isso é feito por espíritos de altíssimo grau de intelectualidade, de cultura. Espíritos que têm um conhecimento literário, que vai muito além da cultura literária da nossa época. Até porque muitos desses espíritos estão desencarnados há mais de 500 anos, há mais de 500 anos, outros estão há muito tempo, 500, mil anos, 2 mil anos, sem reencarnar, tendo acesso a uma cultura vastíssima, não só cultura produzida aqui nesse planeta, mas também trazida de outros orbes. Então, as direções, os comandos, as estratégias, os planos para manter as egramiações religiosas presas ao seu cajado da morte e das trevas, é um planejamento muito bem articulado e conta com a falta de espiritualidade e reforma íntima dessas pessoas. Todas as pessoas que se dedicam de alguma forma, que se destacam de alguma forma, em alguma religião, são severamente analisadas, instruídas e atacadas por esses seres. por que isso? Eles não brincam em serviço. Livros como Sun Tzu, A Arte da Guerra, livros como O Príncipe de Maquiavel, onde eles mencionam as estratégias e manipulação, isso aí é o ABC para esses espíritos. É o ABC para esses espíritos. Isso é o conto da carochinha, é a história de Chapeuzinho Vermelho, do ponto de vista de profundidade psicológica, conhecimentos psicológicos de manipulação. Esses espíritos, eles conhecem a ficha reencarnatória desses espíritos, esses médios que são endividados e que uns estão também caminhando para melhoria. Entenderam? Só que esses espíritos, eles não ficam somente agindo em cima dos adversários das trevas, daqueles que têm um pouquinho de equilíbrio e aqueles que têm mais equilíbrio e aqueles mais iluminados. Eles não dirigem suas atenções só para os seus adversários, os enviados da luz. Não, não, não. A atenção deles também é dirigida para aqueles que, de alguma forma, ocupam posição de destaque nessas religiões. Padres, bispos, carminhais, pastores, bispos também na igreja evangélica, pastoras, espíritas, palestrantes, médios, pais de santo, babalorixás e alorixás, tanto na Umbanda quanto no Candomblé. Entendeu? Budistas, hindus, universalistas, esoteristas, pessoal membro da Rosa Cruz, da Gnose, não importa o segmento religioso. Todos que detêm uma posição de destaque, que têm um certo conhecimento, que têm um certo poder de influência, são, eles têm a ficha desse pessoal. Pessoas que se destacam na gravação de vídeos, médios que têm canais, que têm muitos seguidores, são alvos claros, inequívocos, e são alvos, assim, extremamente, extremamente importantes para eles. Eles querem manipular essas pessoas. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão utilizar essas pessoas para promover brigas, para atacar os outros irmãos. É isso que eles fazem. Nós sabemos que o Espiritismo, a Umbanda, o Candomblé, uma parte do esoterismo, trabalha muito a questão da mediunidade. A mediunidade é a menina dos olhos, é o carro-chefe. A comunicabilidade com os Espíritos é a prática que se diferencia das religiões do Ocidente ortodoxo, do catolicismo e do protestantismo, já que o povo que segue essas duas religiões diz amém e acredita na palavra do pastor e dos sacerdotes da igreja. Aqui é a mediunidade. A mediunidade é a faculdade e, ao mesmo tempo, os sacerdotes, os médios, não sacerdotes, os médios e os sacerdotes das religiões afro e também o pessoal da gnose, os médios, os palestrantes, são também, vamos dizer assim, os grandes formadores de opinião, seja do seu grupo ou seja de outros grupos. Não é à toa que os médios que recebem Espíritos são seguidos por muita gente, por uma grande quantidade de pessoas. Muito bem. Então, o que acontece? Dentro dessa variedade imensa, existem, vamos dizer assim, aqueles que trabalham usando a mediunidade para o mal. Trabalham para o mal, para destruir relacionamento, trazer pessoas de forma coercitiva através da magia, enfim, inventando magias para fazer as pessoas prosperarem, inventando soluções magísticas para pessoas que têm problema de alcoolismo ou qualquer dependência química, até mesmo para a venda de imóveis, eles inventam um trabalho de oferenda e etc, etc. tudo para a movimentação financeira que eles querem. Pois bem, esses Espíritos que trabalham junto desses médios e que esses médios e esses operadores da mediunidade nas diversas religiões que trabalham com isso, eles pensam que dominam e que, vamos dizer assim, manipulam esses Espíritos. na verdade, eles são manipulados por esses Espíritos e o pior de tudo, os mestres da escuridão não são esses Espíritos propriamente dito que estão ligados a eles, são outros Espíritos que fazem uma coordenação coletiva de áreas imensas. Existem centros lá no umbral, no umbral não, existem centros no abismo, que eles coordenam cidades e áreas geográficas do país. Eles têm todas as casas espíritas em mira daquela região. aí já tem um grupo que toma conta já de outro e às vezes é a briga entre eles. Entendeu? Tu não entra na minha área, minha área aqui é a região norte do Brasil, a minha região sul e sudeste, a minha região sul. Eles tomam conta, eles têm tudo mapeado. Existem estudos estratégicos, estudos psicossociais para colocar ideias, para evitar com que as pessoas se esclareçam por quê. Eles não querem que um processo de esclarecimento coletivo se desenvolva. Eles não querem que brote uma consciência coletiva ampla de libertação. Porque isso vai promover uma perda quantitativa significativa. Isso vai minar uma quantidade muito grande de almas que eles precisam dessas almas para poder manter o seu poderio e levarem e levarem essas almas para os planetas onde eles vão serem levados. Porque esses espíritos já têm uma experiência sideral nesses degredos, nesses exílios. Eles já são repetentes, experientes de exílios planetários. Então, eles não querem ir sozinhos. Então, eles não podem montar um estudo, um trabalho, um processo de controle para mil pessoas, duas mil pessoas. Eles não querem isso. Os senhores da escuridão não miram essa quantidade de pessoas. Os planos, as estratégias são para atingir uma quantidade gigante de pessoas. Por isso que quanto mais um empregador, um palestrante atinge um número maior de pessoas aqui numa rede como essa, o que eles querem? Eles ficam incomodados com aquilo porque ele está tirando, está acordando e está apresentando ideias reflexivas e a ideia vai se propagando. Não é apenas o mal que se propaga, o bem se propaga em velocidade menor, mas se propaga. Então, essa estratégia deles muitas vezes é uma estratégia que é feita gradualmente. Eles não querem implantar um sistema para ter êxito. Não, primeiro eles vão, eles trabalham por etapas e por processos. Primeiro, vamos fazer isso. Quando a gente fizer isso, eles pensam que estão vencendo a gente. eles dizem assim das reuniões dele. Mas eles não estão vencendo. Nós plantamos uma ideia. Deixa aquela ideia sedimentar. Depois que a ideia sedimenta, vamos passar para a segunda etapa do plano. Vamos agora colocar outro pensamento. E aí vai. E aí vai. Daqui a pouco, a casa, o Estado, ou a região do Brasil, na área do Espiritismo, na área da Umbanda, do Candomblé, está totalmente tomada por aquela mentalidade. Entenderam? então é preciso uma mente que seja o maestro, ou várias mentes que sejam os maestros dessa sinfonia macabra, dessa estratégia, vamos dizer assim, demoníaca, satânica, medonha, bizarra, grotesca, para alcançar o maior número de pessoas. Entendeu? E essas estratégias dele, elas precisam estar travestidas de uma ideia que poucas as pessoas têm capacidade de perceber. Porque se as pessoas perceberem, elas não vão aceitar. Então eles têm que vestir essa estratégia do mal numa tese que aparenta ser a luz, mas não é a luz. E como a maioria dos espíritas, dos umbandistas, dos candomblacistas, dos esotéricos, a maioria desse pessoal não são espíritos de um certo nível, estudam muito um pouco e têm muitas mazelas morais, o que acontece? São espíritos sem muitas experiências reencarnatórias. O que acontece? Elas vão cair num pensamento simplista, simplório. Por exemplo, vocês querem ver um pensamento simplório e simplista sobre evolução? É um modelo de comportamento. Acreditar que uma pessoa evoluída é aquela que não dá bronca, que não esbarveja, que não grita. Entendeu? Então, se a pessoa se chama um palavrão, se a pessoa fala com mais força, aquela pessoa é tida como desequilibrada, porque um anjo de luz não falaria dessa forma. Como se só houvesse uma forma única no universo. Isso é uma das questões. Outra questão é não avançar na progressividade do conhecimento. É dizer assim, olha, como não foi nada confirmado, não vamos acreditar nisso. vamos permanecer com esse conhecimento aqui e não vamos aceitar essas novas ideias, porque nós não sabemos se é verdade. Afinal, é preferível rejeitar dez verdades do que aceitar uma mentira. Então, como eu não tenho certeza se aquilo ali é uma verdade, eu prefiro rejeitar e ficar com isso aqui. É uma tese muito sutil, mas vamos analisar. Vamos analisar. é o seguinte, toda obra tem que ser analisada. Muito bem. Mas, a análise dessa obra, ela não deve ser feita somente levando em consideração o que já foi dito. Uma parte do que foi dito deve ser levada em consideração. Qual é a parte que foi dita que deve ser levada em consideração? para poder confrontar com o novo conhecimento. Qual é a parte que foi dita? As leis gerais e os princípios básicos que foram ditos. Porque uma revelação nova, ela não vai encontrar elementos de, digamos assim, de sintonia com o que existe. Porque ela nunca foi dita. Ela nunca foi dita. Então, vamos lá. Vamos divagar com esse assunto que ele é muito delicado. Eu vou tentar colocar aqui o meu pensamento para vocês analisarem. Uma nova revelação quando ela é dita e ela não choca com os princípios básicos, mas ela traz um elemento novo. E esse elemento novo por si, ele em si não vai acarretar estímulo à prática da maldade do erro do desequilíbrio. Entendeu? Esse elemento novo, além de não se chocar com os princípios básicos, ele não vai trazer nenhum incentivo à prática do egoísmo, do orgulho e suas derivadas, e suas derivações. Ele apenas não foi dito. Mas ele está, ele tem um caráter inaugural, está sendo dito aquilo ali. E ele tem um poder também, uma das características de uma nova revelação é que ele pode ser aceitável por uma dedução. por uma dedução. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, as obras do Francisco Cândido Xavier que foram trazidas pelo médium, hoje, na maioria do movimento espírita lúcido, tirando as divergências dele, são aceitas pela grande maioria. E lá, nas obras do Chico Xavier, não existem informações nas obras do Chico Xavier como existem as informações nas obras do Vanderlei Soares, do Vanderlei Oliveira, não sei o que eu quero chamar de Vanderlei Soares, acho que ele tem Soares, não sei, do Vanderlei Oliveira ou do Robson Pinheiro. Mas, na obra do Chico Xavier, ele demonstra que já existiam armas, armas para combater espíritos medonhas e difíceis. Nas obras do Vanderlei e do, psicografadas pelo Vanderlei, não é do Vanderlei, psicografada pelo Vanderlei, psicografada pelo médio Robson, Pinheiro, e outros também, Osmar Barbosa, e outros também, falam de espíritos endurecidos que muitas vezes são combatidos por uma classe de espíritos treinados que usam equipamento. Ué, foi deixado naquela obra inicial do Chico uma pontinha para que os leitores prestassem atenção naquilo, para quando vier uma informação mais detalhada, aquilo ali não existir, não se chocar. Vocês entenderam agora? Então, existe esse aspecto que deve ser levado em conta. Entendeu? muita coisa, por exemplo, aparelhos tecnológicos avançados, em 1954, o livro Mecanismos da Mediunidade já falava nas reuniões de única, de um psicoscópio, parecia um binóculo, de uma tela que se formava quando as pessoas liam o nome das reuniões, liam nas reuniões de única o nome das pessoas e o endereço, essa tela já existia, uma tela, um equipamento que captava a voz e convertia em imagem. Nós temos hoje um celular que você fala, ele capta o áudio, transforma em texto, transforma e indica o local. A gente tem isso, a gente tem muita coisa acontecendo hoje e a gente não se dá conta. Imagine no mundo astral que está muito mais avançado, mas décadas, 100, 200, 300 anos, algumas colônias, algumas cidades espirituais que estão avançadas 300, 400, 500 anos na frente e sem contar os planos mais elevados de tecnologia mais avançada. Imagina um plano onde vive Jesus. A tecnologia desse plano, como seria? Acho que uma coisa fenomenal, fora do comum, para a nossa mente agora. Então, o problema é que essas informações, elas vão sendo soltas na medida que os homens vão desmistificando o mundo astral, vendo o mundo astral como uma outra dimensão da matéria. Quando Allan Kardec fala que o perispírito é algo vaporoso, ele usa a linguagem do século XIX, mas o perispírito não é vapor, não é vapor, não é um estado, a água pode estar no estado, nós podemos encontrar os três estados, o estado sólido, que é o gelo, líquido e vapor. Então, o perispírito não é um vapor, ele usou essa analogia para dar uma ideia. Então, muitas pessoas, quando olham para a qualificação que lêem essas palavras, como elas não tiveram uma base boa do estudo de química, uma base de uma química inorgânica, uma fisicoquímica e uma química orgânica de um bom segundo grau, de um bom ensino médio, já daria para ter, para tirar uma boa ideia sobre, e hoje com os estudos da física quântica, já daria para dar uma ideia de que isso é um universo paralelo, é o multiverso que as academias estão falando aí. O multiverso, o universo paralelo, só que o universo paralelo nos filmes coloca aquela questão de existir um outro Luciano e tal, e eu não abro essa, eu não digo que isso não é impossível, nunca nos foi trazido isso de forma mais profunda, mas quem sabe não poderá ser trazido no futuro alguma coisa desse tipo. Por enquanto, o que nós temos, o que nós temos, nos sugere que há um universo paralelo rico de muita coisa, de tecnologia, por que esse universo paralelo só pode existir para a luz, não para as sombras? Por que é difícil aceitar prédios, instituições, coordenadores, estudos científicos, biológicos, matemáticos, estatísticos? Vocês acham que não existem estatísticos, cientistas, biólogos, biomédicos, virologistas, bacteriologistas, você acha que não existem filósofos, vamos dizer assim, até compositores no astral inferior para contribuir com o pensamento das sombras, para manter a humanidade no nível baixo? Claro que existe. Agora, por trás de todo esse planejamento, de todo esse planejamento satânico, fazendo oposição a eles, existe todo um planejamento da luz, bem mais estruturado, bem mais organizado, porque entre eles há muita briga e isso atrapalha bastante e ajuda a luz. Muitas vezes eles se unem, quando vêem que estão perdendo terreno eles fazem uma trégua, já fizeram muitas reuniões e se uniram para isso. Então, esses conhecimentos que estão vindo para vocês agora, que muitos de vocês já sabem, não é novidade, outros estão começando a se aprofundar, esses conhecimentos é para mostrar para vocês que aquelas pessoas que pegarem na charrua, que botarem a sua cruz e fizerem o seu trabalho, não devem temer, porque a luz estará conosco, estará nos protegendo. Eu mesmo faço um trabalho que eu atendo pessoas em todo o Brasil e eu tenho visto depoimentos falando, poxa Luciano, depois que eu vi seus vídeos lá no, porque o meu público maior está no TikTok, e está no Quai, onde no TikTok eu tenho uma média de 143 mil e no Quai eu tenho 167 mil pessoas. Os vídeos lá dão uma média de 3 mil, 4 mil, 5 mil visualizações, porque o algoritmo lá diminuiu. Antigamente estava 20, 30, 40 mil o vídeo que eu fazia hoje, eles estão segurando mais porque tem a questão da remuneração, então eles têm que segurar para não pagar dinheiro para a gente. Eu também não tenho um goi em quase dado ali, às vezes é 20 reais, 30 reais por saque, às vezes a mulher que faz, nem eu faço, porque eu não perdi tempo com isso. Então preste atenção. Então, todos aqueles que querem trabalhar, não fiquem com medo, não fiquem com medo. Se estudem, se esclareçam e metam, metam a cara nos estudos, vão estudar, vão se esclarecer e procurem se dedicar de alguma forma a ajudar. Quanto a esses irmãos que são os médios, os representantes desse pessoal da escuridão, não se preocupe com isso, não se preocupem. Eles não vão acordar nessa encarnação, eles não vão acordar nessa existência, só vão, alguns só vão acordar quando eles desencarnarem. E outros, na verdade, são representantes das sombras, são líderes que estão aqui sem nenhum tipo de equilíbrio espiritual, tentando atrapalhar e dificultar o crescimento e o desenvolvimento da luz. Façamos nós a nossa parte. Se nós nos mantivermos não no processo de puritanismo e nem tampouco de, vamos dizer assim, santificação falsa, nem de hipocrisia. Sejamos sinceros, procuremos fazer a nossa reforma íntima, estudemos, que a coisa vai caminhando, devagarzinho a gente vai melhorando. O nosso mestre e a força de São Germão está conosco. Os bons espíritos, a poderosa falange dos eixos, das pumbogiras, dos caboclos, dos malandros, dos boiadeiros, dos preto velhos e das entidades de luz estão conosco. Continuemos nessa luta, nesse trabalho paciente, que a luz do Rabi e a luz de São Germão vai nos envolver e vai nos dar força para que nós possamos caminhar sem medo. Sem medo. Porque do mesmo jeito que existe um planejamento das sombras, existe o planejamento da luz. Os falangeiros, a equipe de Miguel Arcanjo está conosco. É difícil a gente não sentir às vezes uma mágoa, uma raiva dessas pessoas, mas às vezes olhamos lá para frente, lá para frente. Os destinos já estão traçados. Esses espíritos, depois de bom tempo que eles forem retirados da terra, eles vão se melhorar num novo ambiente onde eles estão e eles serão trazidos ao regaço do Pai. Porque Deus não quer nenhum espírito voltado eternamente para as sombras. Olhemos lá para frente. Não olhemos após o exílio planetário. Não olhemos após o ranger de dentes. Olhemos bem distante. Esses espíritos irão se melhorar. Então, é uma condição transitória. O que é uma encarnação 2, 10 para a visão do todo sábio, da fonte que ele adora, o Pai Todo-Poderoso, não é nada. Nada é nada. Esses espíritos estão por alguns segundos no universo que são várias encarnações nessa teimosia, mas eles vão acordar. Então, meus filhos, vibremos da consciência cósmica, bem além, bem além dessa visão humana. Porque estamos aqui nesse calabouço chamado Terra. mas chegou a hora de nossos espíritos brilhar numa frequência bem mais alta de compreensão, numa frequência inimaginável, numa frequência que nos dará tranquilidade, que afastará a ansiedade e nos colocará num patamar humilde de eternos e eternos aprendizes, aprendizes espirituais que encarnaram para ajudar e para acordar alguns irmãos que dormem. Esses irmãos que dormem serão muito gratos a nós quando estiverem do outro lado, como nós somos gratos àqueles que vieram nos acordar. Muitos vieram nos acordar e muitos continuam acordando àqueles que nos acordam para patamares superiores. é a lei da integração cósmica. Um irmão ajuda o outro e que outro ajuda o outro e que outro ajuda o outro. Sintamos a frequência emanada por Jesus e por São Germão pelo Cristo planetário. Uma frequência de luz poderosíssima, de muito amor, de muita calma, mas não é uma calma externa, um jeito de ser. É uma calma conceitual lá dentro do corpo átmico, dentro do corpo átmico, nas fronteiras inexploráveis pelo psiquismo humano, nas fronteiras inexploráveis do psiquismo humano, bem profunda no corpo átmico, as vibrações poderosíssimas, mas uma frequência invisível. Não há palavras para dizer. É só sentir. sentir que tudo está como deve estar. Laroi Exu Exu Mojubá Que assim seja.